3 horas e 8 minutos, olha quem chegou aqui, a lua está linda, 3 horas e 9 minutos agora. 3 horas e 9 minutos, olha quem chegou, a lua, ela está linda, está com a lua azul enorme, como troca de horário, a hora da chegada em meu campo de visão. 3 horas e 10 minutos, a lua chegou aqui, que maravilha. Está linda, com o belo azul, está em cima, estava adiante da lacha agora, muito linda, né? E beleza, linda, 3 horas e 11 minutos, olha a lua, com as nuvens, linda, maravilhosa. 4 horas e 44 minutos, que maravilha. 4 horas e 44 minutos, que maravilha. Olha o halo dela, olha o halo dela, linda. 6 horas e 12 minutos, olha o halo dela, com as nuvens, olha o halo dela, com as nuvens, olha o halo dela, com as nuvens. 4 horas e 54 minutos. 8 horas e 6 minutos, 8 horas e 45 minutos, 8 horas e 50 minutos. Dividindo o poste, pelo menos dois treininhos, essa é a nossa. Dezoito horas e vinte e nove minutos, nubladão, trânsito, tá friozinho aqui na janela viu, ventando um pouquinho, ventinho frio viu, mas chão seco por enquanto, chão seco, mas essas nuvens estão prometendo, boa noite pessoal, dezoito horas e quarenta e dois, olha começou a chuvinha aqui em São Vicente, estava demorando em, olha o chão já molhou, está chovendo aí na cidade de vocês, vinte horas e quarenta e quatro, olha o maior nublado aqui no lagão, e a chuvinha continua, chuva mansa, essa vai embora, falei que as uma vez prometi, chegaram, boa noite pessoal.